Eu sou a Patrícia, professora da USP, coordenadora da área de contabilidade governamental do terceiro setor do Congresso USP de Contabilidade. Eu sou Rosilene, coordenadora de cursos da Secretaria do Tesouro Nacional. E eu sou Gilbenora, subsecretária de contabilidade pública da Secretaria do Tesouro Nacional. Estamos as três aqui para convidá-los a participar do Congresso USP de Contabilidade. E no próximo dia, 27 de julho, temos um encontro marcado com vocês. Gostaríamos de compartilhar as nossas experiências na implantação de custos no setor público, na avaliação de desempenho e no ganho da melhoria do gasto público. Aguardamos vocês!